Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Laki, galera, bem-vindos de volta ao Empire of Sin aqui no canal do Akamais, que é um prazer ter vocês comigo, galera, eu agradeço demais o resposta que vocês me deram no primeiro episódio, foi muito legal ver a empolgação de vocês, todo mundo comentando, todo mundo deixando aquele comentário legal, aquele comentário que é pra levantar a série, né, e é por isso que nós vamos continuar aqui com o Empire of Sin, tudo bem, galera? E além disso, o jogo é maravilhoso, tá? Ontem eu fui testar o jogo por mais algum tempo, eu joguei o jogo por mais ou menos umas 4 ou 5 horas seguidas e eu descobri muita coisa dentro do jogo, tá? Vou tentar passar aqui pra vocês. Primeira coisa, eu dei ESC aqui simplesmente pra pausar o tempo, porque senão o tempo vai continuar correndo e eu não quero perder tempo nas coisas que eu tenho que fazer aqui, certo? Tem muita coisa, muitos aspectos do jogo que eu quero explicar pra vocês, mas eu vou tentar ir explicando conforme o tutorial for andando, tá? Vou explicar com as minhas palavras o que ele mandar a gente fazer aqui. Agora, por exemplo, ele vai explicar a questão das missões, então eu vou apertar F3 aqui que ele tá pedindo, né, e ele vai falar, olha, agora você tem essa missão, e sua missão é ter pelo menos 5 Hackets, vou ganhar 5 de notoriedade e 100 de dinheiro. Cara, notoriedade é uma coisa que eu não comentei com vocês, tá? A gente vai... deixa eu fechar aqui, perfeito. Ah, beleza, beleza. Notoriedade é esse valor aqui, ó, notoriedade é esse valor aqui, galera, e ele é muito importante pra gente, porque ele vai influenciar o quanto a polícia nos nota, tá? Ele vai influenciar também o tanto que os gángsters nos notam, e se você quiser capangas, capangas melhores, coisas desse tipo, você tem que ter uma notoriedade mais alta, tá? Então tem tudo isso dentro do jogo. Deixa eu sair aqui, tá? Vou dar esse zoom out aqui, eu não sei se é a primeira vez que eu faço isso, e nós vamos atrás de lugares pra pegar, né? Aqui eu tenho dois lugares juntos, aqui eu só tenho um, só que esse um aqui tá perto da minha... meu buspão, né? Vamos ir pra cá. Lembrando, galera, que isso... Ah, outra coisa, outra coisa bem importante, outra coisa bem importante. Deixa eu pausar aqui. Coisa bem importante. Ah, 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 o jogo, ele é separado... O bom que eu tô articulando um monte aqui, como se eu estivesse com a Khan ligada, tá, galera? Eu não tô com a Khan ligada porque tem diversos assuntos, diversas coisas que a gente vai tratar pela Khan, e eu acho que é melhor deixar ela desligada mesmo. Mas eu tô articulando aqui, enfim, tá engraçado. Mas o jogo, tá? Ele é dividido em regiões. E a região do Al Capone aqui, essa região onde a gente sai, ele chama de Little Italy, tá? E cada região você pode ativar alguns bônus, são os bônus de sinergia que eles chamam aqui. O que que são esses bônus de sinergia? Se você tem mais... Se você tem três ou mais... Eu acho que é três que você precisa. Três ou mais tipos de um determinado ambiente. Por exemplo, eu tenho três bares, né? Aqueles... Espeakeasy aqui, alguma coisa assim. Espeakeasy é um bom nome pra bares dessa época. Você ativa um bônus. Se você constrói um hotel, hotel por si só dá bônus. Se você tem três e outras coisas, também dá bônus. Então, isso é uma das coisas que nós vamos procurar fazer aqui. Eu tô vindo pra cá, eu quero tentar tomar esse racket aqui e transformar ele em alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Então, aqui nós vamos batalhar de... Bom, vocês já viram... Bom, opa! Opa! Isso aqui é grande, galera. Isso aqui é grande, grande, grande. O que aconteceu? Nós conhecemos um outro cara, tá? Um outro gangster grande. Então, eu tenho três opções pra fazer com esse cara. Eu posso, de cara, ameaçar ele. Fala, ô, sai daqui. Isso aqui é meu, tá? Ameaçar não é tão ruim, mas é ruim. Vai denegrir a minha... A minha imagem com ele, a imagem dele comigo. Nós podemos começar um combate agora e já começar a matar os caras dele, tá? O que, obviamente, não é sensato. Eu tô muito fraco ainda dentro do jogo. Ou eu posso pedir uma reunião, tá? E nessa reunião eu posso falar um pouquinho de mim, coisas desse tipo, tentar fazer algum acordo com ele. Obviamente, tá? Obviamente, eu vou pedir uma reunião, tá? Ainda não é hora da gente tentar fazer nada. Então, esses scouts aqui são scouts dele, tudo bem? Por enquanto, eu ainda não tenho scouts. Mas, por enquanto, eu quero cumprir minha missão. Eu vou tentar focar nisso. Então, nós vamos atacar aqui. Uma coisa importante, galera, no sit-downs. O sit-downs, ele tem um tempo máximo pra você atender, tá? Se você não aparece no sit-down, é como se você estivesse insultando o outro líder, tá? Então, se você marca uma reunião com o cara, você tem aqueles dias máximos lá pra você aparecer. E você não aparece, é como se você estivesse insultando o líder. E não é uma boa coisa de você fazer, tudo bem? Então, agora que nós começamos a conhecer o outro gangster, provavelmente nós vamos conhecer uma enxurrada dos demais gangsters aqui da região, tudo bem, galera? Então, vamos lá. Deixa eu confirmar isso aqui. Sempre que você ataca um lugar, tá? Você vai tentar roubar esse lugar de alguém, tá? Nesse caso aqui, são ladrões. Ladrões comuns que estão segurando esse lugar aqui. Nesse caso aqui. Mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. O que eu vou fazer, galera? Eu com o Alcapone... Eu confesso que eu não me lembro que arma que o Alcapone tá. Eu nem consigo olhar, né? Mas tudo bem. Eu vou... O Alcapone, ele aguenta um pouquinho mais de porrada, tá? Ele aguenta um pouquinho mais de porrada. Vou trazer ele pra cá. O problema é que ele vai ficar na linha aqui. Não me agrada muito. Ah... Overwatch não é seu forte, né? Overwatch não é seu forte. Mas aparentemente vai ter que ser Overwatch. Nessa região aí. E é isso. Ah, e agora o Hug. Hug Miller. Ah, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Vim pra cá. Tá? E eu vou ficar de Overwatch nessa região aqui. Espera. What? Por que que passou? Eu fiz alguma caquinha que eu não reparei? Deve ter feito, né, galera? Deve ter feito. Com certeza fiz. 52% de chance de acertar ali. E aqui 37%. Incrivelmente que é 52%, né? Não faz muito sentido. Vou dar um pouquinho pra cá. Pra me proteger dessa região aqui. Deixa eu tentar acertar aquele cara lá do fundo. Se eu acertar todos os tios, ele morre. Obviamente eu não acertei. Isso tá ok. Agora é a vez dos caras. O Alcapone acertou. Tranquilo. Tomara que ele não me... Ah, ele vai me atirar. Filho da mãe. Filho da mãe. Tirou nos dois ainda. Isso não é bom. Tá. Me lê ataque? Não, sai pra lá, bicho. Cara chato. Tudo bem. Me lê ataque também? Você chega aqui? Não, não é possível. Chegou. Tá bom. O bom do me lê é justamente isso, né, galera? Você consegue uma movimentação bem maior quando você tá em me lê. Tá. Beleza. Então, aquele cara ali errou ele. O Alcapone tá mal. Tá. O Alcapone tá mal. Não, eu tô jogando mal. Não tô jogando bem, não. Mas, mas tá ok, hein. Ah, eu vou me movimentar pra cá. Eu vou me movimentar pra cá. E vou fazer Rain of Fire nessa direção. Tá. Rain of Fire nessa direção. É isso. Esses caras morrerem. Beleza. Supressa e tal. Se eles se movimentarem, eles vão morrer. Se eles se movimentarem, eles vão morrer. Ou se eu vou dar um Blast aqui, nessa direção. Beleza. E agora com a Maria. Deixa eu pensar aqui como que nós vamos tentar acertar aquele cara, Maria. Ah, eu não vejo... 28 pra cá. 27 se eu vier aqui. 32 se eu vier aqui. Ok. Vamos tentar acertar esse cara. Tentar acertar esse cara. Acho que a gente pode tentar acertar esse cara. Beleza. Dois tiros. Se ele levar mais um tiro do Rain of Fire, ele vai morrer. Morreu. Perfeito. Ah, ele foi tentar salvar alguém aqui. Esse cara foi tentar fazer alguma coisa e também morreu. Aquele cara ali acertou o Alka-Point. Obviamente. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Tá de boa, galera. Tá de boa. O que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, andar aqui pra trás, tá? Com ele. Eu vou usar o kit médico com ele, porque senão demora. Demais pra ele se recuperar, tá, galera? Então, por isso que eu vou usar o kit médico com ele. Depois eu posso comprar outro. Não é tanto problema assim. E agora, com esse cara aqui, eu vou andar até aqui. Tá? Eu vou dar um tiro de escopeta nesse cara. Acho que você tá em maus lençóis, amigão. Tchau, tchau. Beleza. Ganhamos nosso primeiro hack, tá? Ganhamos nosso primeiro hack. Inclusive, ganhamos uma boa pistola aqui e um rifle. Isso aqui é um rifle, não é? É um rifle. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Vamos tomar esse lugar. E agora, o que eu quero transformar esse lugar, galera? Eu posso transformar ele numa produtora de bebida, né? Eu posso transformar ele num spikins, que são os bares escondidos da época, tá? Muito obrigado. Alguém me deu essa dica. Falou, ô, uaca, spikins eram os bares que não eram bares. Não poderiam ser bar abertamente, porque venda de bebida nessa época era proibida, né? Então, eles chamavam os lugares de spikins, tá? Eu posso transformar em um bordel, eu posso transformar em um cassino. Algumas coisas dão mais dinheiro que as outras, outras coisas fazem, enfim, coisas diferentes. Eu vou transformar aqui em spikins, porque simplesmente minha produção de bebida tá alta, e eu acho que vale a pena, tá? Vamos transformar aqui. Aqui vai se chamar o Pony Boozer. Eu não me lembro se eu já usei esse nome de verdade, tá, galera? Então, aqui no Pony Boozer também, eu vou clicar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, tá? Por que eu vou clicar aqui no Pony Boozer? Porque eu quero evoluir ele, tá? Eu quero aumentar aqui um pouquinho o ambiente, tá? E eu quero aumentar um pouquinho a segurança, tá? Nesses lugares. Eu acho que vale a pena, são coisas que valem a pena. Não vou fazer rush. Talvez eu faça rush no ambiente, tá? Por que eu vou fazer rush no ambiente, galera? Porque isso vai melhorar a quantidade de bebida que é consumida aqui, tudo bem? E agora uma outra coisa que é importante, que eu demorei a aprender, é isso aqui, ó. Olha só, galera. Sai pra lá. É isso aqui, ó. Na pequena Itália, no geral, eles querem beber top shelf. Mas nesse momento, eu não estou produzindo top shelf, certo? Então, eu vou começar a produzir isso, que são garrafas da minha bebida, pra eu começar a vender melhor aqui, tá? Então, sempre tem isso. Você tem que tentar sempre fazer a bebida da maneira correta. E a bebida correta é aquele lugar que é beber, tá? Então, é bem importante você ficar ligado nisso aqui. Então, o consumo aqui é de top shelf. Então, nós vamos o quê? Produzir top shelf. É simples assim, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui, na Bulls Pony... Cadê? Acho que é o lugar que eu faço... Pera aí. Isso aqui tá correto? É, produção. É isso mesmo. Eu vou tentar melhorar um pouquinho... Deixa eu... Ah, eu acho que eu ainda não tenho... Bom, whatever. Ah, eu quero tentar melhorar um pouquinho a qualidade das minhas bebidas produzidas aqui, tá? Então, eu vou aumentar primeiro... Não do Bulls Pony. Eu vou aumentar da Safe House. Da Safe House é melhor. Vou aumentar aqui um pouquinho a qualidade da minha bebida aqui, tá bom, galera? Isso aqui vai dar um bom negócio pra gente. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Perfeito, perfeito. Tô perdendo dinheiro por enquanto. Isso é ruim. E vamos lá no encontro com esse cara? O que que você quer? Ah... Você tá planejando pegar? Porque eu estou bem... Eu estou com muita raiva de se você está. Mas agora não precisamos de... É, não. Sorry, mas não. É. Uma pequena competição aqui não vai matar ninguém, tá? Relaxa aí. Relaxa aí. Depois a gente conversa. Quantos dias eu tenho pra falar com ele? 22 dias. Não, ainda dá pra eu pegar outro hack. Vamos vir pra cá, galera. Vim pra cá, tá? Vim pra cá. Tentar pegar algumas coisas ali. Ah... O que é? Hipsington encontrou uma conexão com alguma coisa ali que eu não sei o que. Galera, esses galpões maiores, tá? Não são uma boa, não, tá? Geralmente você não quer mexer com eles, não, tá? Essa zona aqui, ela é minha, basicamente, né? Não tem outros lugares aqui pra eu pegar. Eu vou tentar pegar esses dois lugares aqui e daí nós estaremos bem, tá? Se ninguém estiver aqui. Tá? Vamos vir pra cá. Estou quase completando a minha missão. Isso aqui são capangas de alguém também, ó. Algum personagem desconhecido. Vamos encontrar os caras. Esse cara é o irlandês. Ele vem de... Ele vem de uísque, se não me engano. Ele é especialista na produção de uísque e tudo mais, tá? Um cara bem forte, eu diria. Definitivamente, sit down com ele. Se eu puder fazer uma aliança com esse cara, eu vou querer fazer uma aliança com esse cara. Tem uma coisa que eu ainda não aprendi nesse jogo. Tá vendo que ele tá em outra região, galera? Tá vendo? Ele tá lá em Spilsen, tá vendo? Então, é outra região, completamente diferente da região que eu estou aqui. Vamos atacar esse lugar, tá? Que eu quero pegar esse lugar aqui pra mim. Importante. Quanto mais desses lugares eu consegui pegar, melhor. Ah, eu esqueci de trocar as armas. Tudo bem. Depois a gente faz isso, tá? Eu acabei não trocando. Teria dado uma ajuda gigantesca agora. Vamos lá, galera. Hoje é o dia das interrupções, tá? Tá tendo zilhões de interrupções aqui pra mim. Tem três caras. Eu não tô vendo onde eles estão. Tem esse cara aqui. Esse cara aqui no fundo. Acho que tá ok, hein? Posso me movimentar pra cá, eu acho. O cara provavelmente vai vir nessa direção. Vai me ver aqui. Se eu tiver aqui, ele não me vê. É, eu acho que eu vou movimentar com o Alcapone pra cá. Vou fazer o Rain of Fire pra essa direção aqui. Tá, Rain of Fire pra essa direção. Cara, eu gosto muito do jeito do combate desse jogo. Eu realmente gosto, tá, galera? No geral, eu não sou tão fã de combates táticos, não, tá? Eu não sou tão fã. Eu acho que os jogos, eles pecam muito em coisas pequenas. E acabam, e acabam esquecendo de fazer coisas valiosas, tá? Aqui eu não tenho cobertura nenhuma, é isso? Não, eu tenho sim, né? Acho que eu tenho sim. Eu vou andar com você pra cá. Beleza. E daí você vai dar um tiro nesse cara. Você tem 5% de chance, não é possível. Beleza, conseguiu. E agora com a Maria. Ah, eu poderia até tentar esconder ela aqui no canto, alguma coisa assim. Aqui seria um bom lugar pra Maria ficar. Talvez aqui você teria uma bela visão ali também. Mas na verdade, eu acho que eu vou esconder a Maria aqui. Entendido. Beleza. E vamos... O primeiro cara que vai se mover é você. Depois você e depois você. Quer saber, Maria? Vai ficar em Overwatch nessa direção. E é isso. Se esse cara andar aqui primeiro, ele já vai tomar tiro. Beleza, beleza, beleza. Ah, fala sério. Como que você não tomou Rain of Fire? Não, não faz sentido nenhum. O cara se movimentou aqui, pô. O cara lá do fundo tomou. Se movimentou pra cá e ficou por isso. Vez do Alka Pony. Meu brode. E aí, Pony? How you doing, bro? Pony, venha pra cá. Meu amigo Alka. Tirinho aqui, tranquilo. Sossegado. Agora nosso amigão aqui. Chegar o mais próximo possível ali. E dar um tirinho nesse cara aqui. 25% de chance de acertar. Provavelmente eu vou errar. Só vai. Cara, eu não acho que nem vale a pena. Eu vou ativar o Overwatch aqui. Porque aquele cara ali não vai andar. Se eu consigo vir até aqui, né? 30%. E... Tá, então venha pra cá. E daí você tenta atirar lá. Melhor. A Maria, ela dá vários tiros, né? Então, aumenta a chance dela tentar acertar. Porque ela tem uma metralhadora, basicamente. Ok. Acertou um. Quero necessário. Beleza. Então vamos lugar, né? Tomamos lugar. Peguei um martelinho aqui. Um kit médico. Vamos pegar isso aqui tudo. Vamos definitivamente pegar esse lugar. Minha produção de bebida ainda tá alta. Eu vou... De novo. Vou fazer um speak easy. Porque eu realmente acho que dá dinheiro, tá? Ao buzzer. O próximo lugar que eu fizer vai se chamar Fala Fácil. De verdade. Ah, e aí, Brody? Não, eu não vou te dar nada. Sai pra lá, amigão. Sai pra lá. Cara chato. Ah, beleza. Deixa eu evoluir isso aqui um pouquinho. Vou melhorar o ambiente. E vou melhorar aqui a segurança, tá galera? Eventualmente vocês vão entender porque que eu faço isso nesses lugares. Quando as guerras de gangues começarem, tá? Eu vou ser atacado o tempo todo, galera. O tempo todo. E por conta disso, como eu pude viajar pra cá? Será que esse lugar aqui é de alguém? Não, né? Vamos pegar esse lugar aqui e completar a nossa missão. E daí nós vamos conversar com o outro Mafioso, tá? Hello there. Toque, toque. Beleza. Ela pegou esse cara no Overwatch. Boa. Ficou. Fiquei bem posicionado, eu acho. Realmente acho que eu fiquei bem posicionado. Vou dar um passinho pra frente com o Capone. Esse cara tá de Overwatch? Não. Pensei que tá. E vou ativar isso aqui. Não deu pra pegar esse cara, mas tudo bem. O que eu vou fazer é tentar eliminar esse cara com os meus outros amiguinhos aqui. Então, você venha pra cá. Venha pra cá. E você tenta acertar esse cara. 80% de chance. Provavelmente vai dar certo. E agora com a Maria. Você vai ter visão daquele cara? Aqui? E aqui? 60%. Se você vier pra cá. Então, vem pra cá, Maria. E nós vamos eliminar esse cara aqui, tá? Submetralhadora. 60%. É muito bom. Você dispara 3 hits, tá, galera? Beleza. Tranquilo. Então, esses caras aqui provavelmente vão levar dano agora. Na movimentação deles. Esse cara aqui, se tudo der certo, ele vai morrer. Aparentemente não. Ele não se moveu. Aquele cara lá também levou dano. Beleza. Beleza. Tudo conforme planejado. Beleza. Mr. Alka. Agora, com o Mr. Alka, eu vou... Esse cara aqui... Deixa eu dar um tiro nele primeiro. Daí a gente vê o que acontece. Beleza. Acertei. E eu consigo acertar o lá de baixo? Acho que sim também. Beleza. Maravilhoso. Tranquilo. Agora com esse cara aqui, eu vou flanquear. Tá? Então, eu vou vir pra cá. Sinceramente, eu ainda não tenho certeza se tem bônus de flanque, tá, galera? Eu não tenho certeza disso. Mas eu gosto de pensar que tem. Qual que é a chance de acerto? 32. 32 é ruim. Vem pra cá que você tem 60. E daí é quase certeza que o cara vai ser eliminado, tá? Como é só um, tá tranquilo. Beleza. Ah, fala sério. Ela errou. Filha da mãe. Tudo bem. O cara se movimentou, né? Não faz sentido nenhum. Vem pra cá e vamos tentar acertar ele, o Alca. Mr. Alcapone. Mr. Alcapone é bom de mira. Acertei esse cara aí, velho. Pronto. Derrubado com sucesso. Tranquilo, galera. Tranquilo. Maravilhoso. Ainda peguei um whiskyzinho aqui, ó. Vai dar um renomezinho e tal. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Vamos transformar em speakeasy. Isso aqui vai ser o Fala Fácil. Fala Fácil. Muito bom. Muito bom. Completei o Fala Fácil. Completei a minha missão. Deixa eu clicar aqui. Vamos transformar o Fala Fácil. Eu quero aumentar a segurança. Eu não tenho tanto dinheiro assim, então vou aumentar aqui. Pronto. Ok. Agora, galera. Nós completamos a missão. Eu preciso ir falar com os meus amigos, tá? Quantos dias eu tenho pra falar com ele? Quinze dias. Ok. Uma das coisas importantes, tá? Uma das coisas importantes. Vamos dar uma olhada no que que tá rolando. Vamos olhar aqui no Império. Por enquanto eu conheci somente ele, tá? E ainda tem outros dois líderes de facção. Esse cara aí tem vezes seis. Eu confesso que eu não sei exatamente o vezes seis. Ah, quantos hackers ele tem? Tá escrito ali. Beleza. Outra coisa que eu quero ver é nossa produção. Isso aqui é a parte diplomática. Nós vamos chegar nisso aqui ainda, galera. Eu ainda não quero falar sobre isso. Isso aqui é a parte produção. Então, por enquanto, os meus lugares, eles estão lotados, tá? E nós estamos lucrando com esses lugares. Não estou tendo problema. Então, isso aqui é um lugar que é sempre importante você estar dando uma olhada. E os meus gangsters, eu acabei esquecendo de fazer uma coisa importantíssima, galera. Eu esqueci de colocar eles pra ler algum trait, tá? Então, esse gangster aqui. Esse gangster aqui, eu quero... Cara, supresso que ele não seria ruim. Mas eu quero primeiro que você atraia, tá? Eu quero que ele treine esse trait aqui. Isso aqui é como se fosse um talento, tá, galera? Tem uma árvore de talento. Todo personagem tem uma árvore de talento. Todo personagem que não é um personagem comum, né? Um guarda comum, alguma coisa assim. Se ele é um gangster ou se ele é um líder de... Se ele é um líder de gangsters, né? Ele tem essa árvore de talento. E com ela, eu quero o marksman, tá? Mark target. Eu acho isso aqui muito forte, tá? 25% a mais de dano. É tipo, insano. Ok. Agora, deixa eu clicar nelas aqui. Que eu quero, nos meus personagens, que eu quero mudar os equipamentos dela. Deles. Ela, eu quero... Eu não quero que ela use a submachine gun. Eu quero que ela... Não, é uma shotgun. É uma shotgun. Não, então tudo bem. Você, por enquanto, fica com isso aqui. E no Mr. Alcapone... No Mr. Alcapone. Assim que eu consigo clicar nele. Beleza? Ok. E no Mr. Al... Eu poderia trocar por aqui, tá, galera? Mas aqui, enfim. Eu sou um animal mesmo. No Mr. Alcapone, eu vou pegar essa shotgun aqui por enquanto. Enquanto eu não tenho coisa melhor, tá? Além disso, eu vou equipar um coletinho aqui pra ele tomar menos dano. Eu acho que eu não tenho mais nada. Não, eu ainda tenho uma... Uma bolsa de médico aqui. E eu tenho também o meu whisky. Eu quero andar pra ganhar renome. Basicamente isso. Deixa ele carregando essas coisas aí. Bem Alcapone. O estilo, tá, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio, nós vamos encontrar com o nosso primeiro dedo de gangue. A reunião é muito legal. Vocês vão ver como que é divertida a reunião. E é isso. Galera, esse jogo aqui, tá? É maravilhoso. De verdade. Se vocês querem continuar tendo episódios aqui no canal. Se vocês querem continuar vendo mais conteúdo sobre ele. Deixa aqui nos comentários, que é um prazer trazer mais coisas. Tudo bem? Aquele abraço do Aka e até mais. Fui.